Olha, pra comemorar o dia de Santo Antônio, certo? Uma paróquia no bairro de Tambaú preparou uma programação especial, especial. Janiele, minha amiga, Janiele Azevedo, foi até lá e Janiele vai contar aqui. Vai, Janiele! Oi, Samuca! Boa tarde a você e a todos que acompanham o Cidade em Ação. Eu estou aqui na igreja de Santo Antônio de Lisboa, no bairro de Tambaú, que hoje é dia de festa por aqui para comemorar o dia de Santo Antônio. E antes de falar da programação, porque vai ter muita festa hoje, vai ter quermesse, sorteio de balaio, a gente vai falar de um simbolismo muito importante nesse dia de Santo Antônio, que é a entrega de 2.500 pãezinhos aos fiéis. Mas antes de falar sobre a programação, eu vou falar aqui com o Monsenhor Ivônio, que vai explicar pra gente qual o significado da entrega desses pãezinhos. O que aconteceu? Chegou uma família pobre no convento pedindo pão, e Santo Antônio pegou todo o pão do convento e doou pra aquela família. Depois o responsável perguntou onde era que estavam os pães, ele disse no mesmo lugar. Quando o outro frato chegou lá, o pão foi se multiplicando e nunca mais faltou pão. Daí o sentido do pãozinho de Santo Antônio. Quem guarda esse pão, nunca há de faltar o pão na sua casa, na sua família. Então todos os anos, no dia de Santo Antônio, são entregues esses pãezinhos para os fiéis. Quem recebeu ano passado, o que é que faz com que está lá do ano passado? O que é que faz? Monsenhor, muitos guardam num pote com farinha para conservar o pão, como símbolo de que não há de faltar o pão na sua casa e em sua família. Monsenhor, além do Santo Antônio ser o santo dos pobres, também tem aquela questão de ser o santo casamenteiro. Eu soube que aqui tem um pão, que tem alianças dentro. Como é? O senhor pode explicar? É o famoso bolo de Santo Antônio, que será vendido logo mais à tarde, antes da missa. Quando a pessoa parte o bolo e se encontrar dentro daquele pedaço uma aliança ou uma medalha, diz que naquele ano a pessoa vai ser solteira ou solteiro vai encontrar o seu casamento, o amor da sua vida. Mas Santo Antônio é o homem da palavra. Ele era o homem que falava, que tinha da homilia, da pregação, do sermão. Ele ficou famoso pela sua fala. É tanto que a língua de Santo Antônio, mesmo depois da sua morte, ficou preservada ainda hoje em Pádova, na Itália. A língua ficou da cor rosada como se estivesse viva, para simbolizar que sua palavra era uma palavra que tocava e mudava a vida e o coração das pessoas. E aqui, como vai ser a programação hoje? Aqui, às 17 horas, a solene missa, presidida pelo nosso arcibispo Dom Manuel Delson. Terminada a missa, nós faremos uma procissão com a imagem de Santo Antônio pelas ruas do bairro de Tambaú. Tem também sorteio de três balaios, é isso? É, o balaio de Santo Antônio. Foram vendidos os bilhetes e hoje será feito o sorteio de três grandes balaios, bastante surtidos, com ofertas da própria comunidade. E terminada a procissão e a missa, haverá a última noite de quermessa com dança, comidas típicas, organizadas pelas pastorais da nossa paróquia. Muito obrigada pelas informações, Monsenhor. E lembrando que a programação não se restringe só aqui na Igreja de Tambaú, porque também tem na paróquia de Santo Antônio do Menino Deus, no bairro Cidade Universitária, às 7h30 da noite. Na paróquia de Santo Antônio em Marcos Moura, Santa Rita, às 7h30. E também na paróquia de Santo Antônio em Itatuba, no centro, às 4h da tarde. Parabéns a Janiele, viu? Janiele fez um perfil bacana, viu, rapaz? Parabéns, viu, Janiele? Está de parabéns. Eu disse aqui, não é? Eu disse aqui, eu disse, olha, cadê Janiele? Está aí? E ele disse, está não. Eu disse, rapaz, pode dizer, ela fez uma performance legal, bacana, está de parabéns. Estou gostando demais.